Hoje o brega não tem classe social. Hoje o brega não tem classe social. Antigamente a gente via nas casas de show de periferia o brega tocar e só ir o favelado, que é a gente, que a gente faz questão e tem orgulho de dizer que a gente mora na favela, a gente mora na comunidade. Não existe um consenso sobre o que é essa classe C. Porque vários institutos de pesquisa, vários órgãos, eles utilizam critérios distintos. Mesmo sem haver consenso, essa classe C pode ser caracterizada por um grande número de brasileiros que nos últimos anos têm entrado no mercado de compras com poder de compra mais efetivo. A comunidade não conhecia isso. A comunidade não conhecia uma roupa de marca, a comunidade não conhecia um óculos de marca, não conhecia um relógio de marca, não conhecia nada. E o pessoal aí hoje usa a roupa de marca quando escuta na música, o que é Tommy, o que é Ferrari, que só conhecia como carro. A finalidade da ostentação é querer mostrar o que você realmente quer ser um dia, que tem muita gente que ostenta, mas realmente não é isso tudo. Hoje a gente corre mais pelo lado da ostentação, mas o nosso foco é um carro, uma moto. Hoje a gente vive em uma sociedade onde nós somos levados a sentir prazer, a não ficarmos tristes, a felicidade o tempo todo e aí os objetos de consumo, eles vêm para me tornar feliz. Eu tenho uma roupa de marca que vai me fazer ser reconhecida. Eu tenho um carrão que as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, como é feliz porque tem esses objetos. Eu acho que se um artista vai na televisão de boné, de abarreta, um óculos, uma calça apertada, e muitos adolescentes gostam de usar, no outro dia estão copiando. Eu acho que isso aí vivencia na vida de muita gente. Eu acho que a gente é uma cópia de tudo, a gente é uma cópia de muitas coisas. Eu acho que isso aí influencia totalmente na vida do nosso povo. E o modo de se viver que influenciamos, eu acho que uma parte da galera também passa a viver, a ostentar da mesma forma, a querer se vestir da mesma forma. Pior do que o objeto de consumo são as pessoas serem consumidas. Porque quando você tem uma música, né, que você diz que a fila de a catraca gira, você está colocando uma pessoa no mesmo lugar de um objeto. Hoje o celular é um, mas eu quero dois, aí eu troco um pelo dois. E aí você está fazendo a mesma coisa com as pessoas. Eu acho que o problema é que está se saindo dos objetos e está se indo para as relações. Aqui no Brasil, a política que foi utilizada para ajudar a economia a passar de forma mais amena pela crise econômica internacional foi o incentivo ao consumo. O governo tem concedido crédito, tem concedido isenção de impostos para que as pessoas consumam mais. Essa é a ideia do capitalismo. Quanto mais capital ou bens de consumo eu tenho, melhor eu sou, mais poderoso eu sou, mais socialmente eu tenho mais ascensão. Essa é a ideia do capitalismo. E algumas pessoas, elas respondem a isso, porque elas acham que o valor está no capital e não no ser humano. Então as pessoas, elas estão indo para se promover pela imagem. É um aparato simbólico, é uma noção de valores que vão para além do valor financeiro que faz com que se atenda a esse apelo. Hoje o indivíduo não quer mais roupa de sulã, que ele quer uma roupa que tenha alguma marca, porque existe a questão de mostrar para a sociedade. Hoje, hoje está a geral na pista de rico a pobre. Todo mundo curte, quem não gosta, fica em casa. Está estourando a ostentação! Bora a ostentar! Carro doendo dinheiro mulher motel! Bora a ostentar! Porque quando a gente morre não é para andar para o céu! Bora a ostentar! Carro doendo dinheiro mulher motel! Bora a ostentar! Tchau! 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 Obrigado.